E depois de ser abandonado na escola pelos pais, um menino de 9 anos e o irmão dele estão agora sob os cuidados de um projeto social em Rio Preto. A justiça acompanha o caso e deve se manifestar nas próximas semanas. Esta é a escola que atende as crianças do bairro Lealdade e Amizade em São José do Rio Preto, no Noroeste Paulista. Foi aqui que um menino de apenas 9 anos de idade foi abandonado pelos pais. A informação, que ainda é investigada, é de que o pai e a mãe estariam perambulando pelas ruas pedindo esmolas. A diretora da escola, que não quis gravar a entrevista, disse em depoimento à polícia que terminada a aula, no fim da tarde, os pais das crianças começaram a buscar os filhos. Até que só esse menino de 9 anos ficou aqui. Direção e funcionários tentaram encontrar os pais dele, sem sucesso. A saída foi registrar um boletim de ocorrência e acionar o Conselho Tutelar. Segundo a Prefeitura, a família recebe cesta básica e é acompanhada pelo Conselho Tutelar e por entidades assistenciais. E este não teria sido o primeiro caso de violação aos direitos dos filhos. O que o Conselho Tutelar nos apresentou foi uma situação de risco envolvendo as crianças, ou situações de risco envolvendo as crianças, que a lei diz que nós temos que tomar providência. E até a providência mais séria, que seria o acolhimento. Então, em casos assim, a gente precisa aplicar a lei e a lei, nesse caso, prevê o acolhimento. Por conta das supostas situações de abandono e maus tratos registradas desde 2014, o menino deixado na escola e o irmão dele já teriam dito que não querem mais ficar com os pais. As crianças já foram encaminhadas a uma mãe social do projeto TEIA, onde ficam até uma decisão final da Justiça sobre o caso. Dependendo da avaliação feita por especialistas, os pais podem até perder a guarda dos filhos. A lei prevê, em geral, não só para esse caso, mas para qualquer outro caso, que a negligência dos pais pode... da negligência pode vir algumas sanções. Entre elas, multas, se adequadas ao caso ou não, perda ou suspensão do poder familiar, que significa tirar os filhos dos pais, e às vezes até crime, crime de abandono, enfim. Então, são várias as punições que devem ser atribuídas, que devem ser, enfim, implementadas, dependendo do caso. Então, por isso que essas avaliações são importantes. É, a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Não cabe a nós julgarmos aí os motivos que levaram esses pais a abandonarem o filho. Mas a pergunta que fica é a seguinte, são quatro filhos, dois de um primeiro relacionamento, e agora os outros dois deste segundo relacionamento, pessoal. Então, a gente tem que ver o seguinte, tem que acompanhar realmente, o Conselho Tutelar acompanha, agora o juizado também está acompanhando esse caso. Mas não seria o fato, né? A gente não tem que repensar mesmo a forma do tipo de acompanhamento que é feito? Eu exemplifico para você, será que lá atrás, quando essa mulher teve o primeiro filho, teve o segundo filho, já tinha problema com a justiça, tanto que a guarda dos dois primeiros filhos já foram passadas para o pai? Não seria o caso lá de trás fazer um acompanhamento psicológico e também social com essa mulher para evitar que ela tivesse outras gravidezes aí indesejadas? Então, pessoal, tem que realmente se discutir a questão da importância do controle de natalidade aqui no nosso país. É um assunto delicado, envolve a questão religiosa, que tem gente que concorda, tem gente que discorda, mas é importante realmente ver. A mulher tem um, dois, três filhos em situações de abandono, de maus tratos, de risco. Será que vai continuar deixando essa pessoa fazer filhos por aí, colocando o filho no mundo sem condições psicológicas e financeiras realmente para cuidar? Eu quero sua opinião, manda para mim uma mensagem na nossa transmissão pelo Facebook, no facebook.com.br SBT Interior SP. O que você acha desse controle de natalidade? O que você acha desse acompanhamento para mães que já estão em situação de risco e mesmo assim continuam engravidando? Manda sua opinião e depois eu falo aqui no ar ainda no SBT Interior o que você pensa sobre o assunto.